Já tem o exemplo de pelo menos duas boas práticas que a gente pode estudar mais e tentar levar isso para a nossa situação em São Paulo. A primeira é a prática do CAP9, em que eles fazem como se fossem concursos de plano de negócio, onde o empreendedor apresenta a sua ideia para um conjunto de instituições que pode apoiá-lo. Essas instituições podem questionar esse empreendedor e depois o empreendedor sai da sala e as instituições em conjunto discutem qual é a melhor forma para ajudar esse empreendedor no seu desenvolvimento. E a segunda prática que eu achei bem legal, que a gente viu na L'Emission d'Enterprise LME, que é o desenvolvimento do canvas do negócio ser feito apoiado por um checklist. Então o empreendedor vem com a ideia e o consultor que apoia essa ideia faz um checklist e vai começando a questionar o empresário. E com base nesse checklist, ele vai montando todo o plano, o business model no canvas, até que ele consiga chegar no modelo definitivo. Isso agiliza e garante que não está sendo esquecido nenhum ponto nesse modelo de negócios. Obrigado. 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 Obrigado.